DJ Ives, fala de Gustavo Lima e concorda sobre problema no sertanejo e no forró. Gira a vinheta pra entender! Ô, tribureto! Bom, eu sou o Milero Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no Canal TV, meu, sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Ihuuu! Bom, galera, vai deixar tanto no like aí. Vamos atingir 2 mil likes neste vídeo. Se inscreve no canal aí pra gente atingir 900 mil inscritos. E segue a gente lá no Instagram. Se inscreve aí, porque aqui a gente fala sobre tudo. Inclusive, hoje a gente acabou fazendo um resenhando sobre a música nova do Henrique Juliano e sobre o momento atual do sertanejo, usando como referência a música nova do Henrique Juliano. Pessoal, você que gosta de sertanejo, de forró, você sabe que além do artista e dos músicos em cima do palco, vocês sabem que existe uma estrutura por trás de compositores, produtores, vendedores de shows, pra realmente deixar o negócio funcionando, né? Exatamente. E a produção musical conta muito na parte final que normalmente o grande público conhece, que é a música pronta. Algumas pessoas ultimamente vêm citando, né, uma repetição nas músicas, principalmente no ritmo sertanejo, que tem muita coisa igual. E o Gustavo Lima, ele acabou falando um pouquinho sobre isso e o porquê ele não produz com outras pessoas. Ele tem o seu próprio produtor musical. Ele coloca a sua própria identidade também, coloca toques que ele quer que seja uma coisa mais autêntica, né? Ele deu entrevista com o Léo Dias esses dias, né? Foi uma entrevista que deu muito conteúdo, muito material aqui pra gente discutir no canal. E agora o Léo Dias também entrevistou o DJ Ibs. Eu achei muito legal as entrevistas do Léo Dias estão cada vez melhores. Tem muita gente que critica o Léo Dias, mas eu sinto que ele tá trazendo aí novidades, coisas boas. Principalmente aqui pro nosso canal, tem gente que comentar sobre. Em determinado trecho da entrevista com o Léo Dias, o Gustavo Lima, ele citou um problema que ele notou aí no mercado sertanejo com os produtores. E a música sertaneja, ela não tem uma receita, né? Ela é como se fosse... Hoje um artista tá fazendo muito sucesso, o ano que vem já é outro, né? E só que sempre fazendo praticamente o mesmo trajeto de repertório, de letras, de arranjos musicais. Você pega produtores hoje que existem, produtores que produzem dez artistas nacionais. E você coloca uma produção do lado da outra, parece que só muda o artista. Parece que é a mesma banda tocando, o arranjo é o mesmo, o solo é o mesmo. Então, assim, tem a assinatura do produtor, né? É. Muito mais do que da própria dupla, às vezes. E assim, não, pelo amor de Deus, não desmerecendo. Esses caras são maravilhosos, eu sou fã, né? Apaixonado no trabalho deles, né? E você pega, por exemplo, hoje uma leva de cinco, seis, sete artistas que produzem com o mesmo produtor, acaba que o produtor não consegue dar um... Um toque diferente. Ele não consegue dar uma cara pra um artista, uma cara... Perfeito. Ele vai colocar o que ele... Então, assim, praticamente muda só o artista. O arranjo é o mesmo, né? Entendi. Eu não vou falar nomes aqui, mas assim, cara... Parece que só tira um artista. O arranjo é o mesmo, as letras são todas iguais. E aí o Léo Dias usou como referência esta fala do Gustavo Lima e o DJ Ives acabou falando e concordando com o Gustavo, comentando sobre um problema que acontece muito no sertanejo e no forró. Confere aí. Eu fiz uma entrevista com o Gustavo Lima, não sei se você chegou a ver, em que ele fala especificamente do trabalho do produtor musical. E faziam quatro anos que ele não dava entrevista, né? Quatro anos. Ele fala especificamente do trabalho do produtor musical. De uma certa forma, ele não critica, mas ele diz que ele tem um certo receio. Porque produtores musicais badalados impõem e criam uma assinatura que quando você vê, tem diversos cantores. E aí deixa de ter a assinatura do cantor e passa a ter uma assinatura só, que é a do produtor musical. E para o público, não consegue diferenciar um cantor do outro. Eu tive uma... Você concorda com isso? E eu acredito nisso 500% que você falou. Mas, entre aspas, voltando para o meu lado, eu sempre tive a cautela... De? De não querer ser mais artista do que o artista. A gente encontra muito isso no mercado, não só do forró do sertanejo, mas de muitos mercados também. Às vezes, para você falar com um certo produtor, é foda. Eles são mais estrela do que as estrelas. É atendente, é secretário e tal. Você não tem aquela verdade com o produto. Não é porque eu sou um produtor foda no Brasil que, para mim, fazer um trabalho de um artista, ele que tem que fazer o que eu quero. Eu tenho que entender o que o cara precisa, eu tenho que estudar o público do cara ou da pessoa, pode ser homem ou mulher. Então, eu sempre me atentei a isso. Eu sempre quis fazer do 8 ao 80. Então, assim, você chega quando vai trabalhar com um artista, você quer saber qual é a linguagem que ele quer passar. Claro. E você não impõe a sua. Falando do Gustavo, eu fiz um CD para o Gustavo em 2019, se não me engano, que foi um CD promocional para o Nordeste, onde ele me procurou querendo fazer esse trabalho de forró. Então, eu peguei algumas músicas que estavam lá acontecendo no Nordeste, coloquei para ele cantar, peguei a minha música em cidade inteira, coloquei para ele cantar também, que assim que começou a pandemia, as lives que ele fez, a música parecia que era dele, mas, tipo, eu dei outra linguagem que o cara precisava para o Nordeste. Eu não quis trazer ele para o Nordeste fazendo sertanejo, porque nisso ele já faz, ele já é bom fazendo. Então, a gente fez esse CD, a gravadora derrubou, porque ele tinha entrado na gravadora, tinha trocado de gravadora. Foi. Mas, até hoje, roda para caralho esse CD dele lá. Então, uma grande cautela que alguns produtores não têm até hoje é de procurar entender o que o artista precisa. Estive com o Gustavo tem dois dias, que teve agora a assinatura das produtoras, da Vibe, Lá em Fortaleza. Em Fortaleza. Ele chegou para mim e disse, DJ, estou precisando fazer um trabalho e preciso de tantas músicas e quero que você faça isso para mim. O que foi que eu perguntei para ele? Eu preciso entender o que é que você está imaginando. E ele disse para mim, sinceramente, que eu preciso de alguém que também respire a minha parada. porque hoje em dia o Gustavo não é só mais o artista. O Gustavo, para quem não entende e para quem não sabe, ele é um grande músico. Então, o Gustavo é um grande produtor. Muitas das músicas dele, ele que grava também. Ele é um grande empresário. Ele quem escolhe repertório. Então, não tem como você sempre fazer tudo ao mesmo tempo. Aí vem aquele ponto que você disse. Às vezes, o produtor ou alguém que ele procura não quer nem respirar o que ele está querendo. As pessoas querem fazer o quê? Criar um nome. Então, eu particularmente nunca quis criar um nome em cima do avião de forró. DJ, esse produtor, nunca quis criar um nome em cima do Xang de avião. Eu quis fazer uma coisa. Trabalhar a carreira do artista. Porque se a gente pegar hoje o Xang e colocar no analítico, existe um Xang de avião do avião de forró e existe um Xang de avião que é o comandante. Onde o público do cara rejuvelheceu pra caramba, respira outros ares, toca músicas hoje que lá atrás talvez ele nem queria executar e a gente fez o quê? Rejuvelheceu o nosso mercado. Então, uma coisa que o Gustavo já falou e ele mesmo sabe disso porque é verdade. Não é porque o sertanejo está fazendo hoje uma bachata que vou morrer fazendo bachata. Ele vai lançar agora um trabalho de forró. Então, o mercado é isso aqui. É uma roda gigante. Cabe do artista querer fazer ou não? Se ele vai querer estar na roda, existem dois lados da roda. O de baixo e o de cima. Quem está embaixo sempre sobe. Agora, o que sobe, que fica em cima da roda, às vezes ele não tem uma coisa preparada que é o psicológico. É um dique de lá embaixo. Exatamente. Só o Gustavo já via ele descer umas duas vezes. Ele falou isso. Está entendendo? E descer feio. Descer de verdade. Descer feio. Não é descer feio só de sucesso, não é de dinheiro. Também, principalmente. Então, assim, hoje não é todo o artista que está preparado para o estrelato. E aí, turma, o que vocês acham? Vocês também concordam que tem muita coisa igual na música brasileira? Podemos dizer aqui, né, do nosso canal, que é o Sertanejo e o Forró também. Eu concordo 100%. Às vezes, um produtor, em vez de ele produzir cinco artistas no ano, ele chega a produzir 60 artistas no ano, saca? Tipo, cada semana tem um produtor musical aí que a gente vê ele produzindo três artistas novos, três artistas, saca? Um produtor musical que eu gosto muito que ele pega poucos artistas no ano é o Neto Schaeffer. Ele tem alguns artistas na mão, a gente pode ver muito bem com o Jorge Matheus. Maia e Maraíza voltaram agora pro Miyazato, mas o Gustavo Mioto tá lá com o Neto Schaeffer e ele tem mais alguns outros artistas. Ele não pega qualquer artista que aparece pra produzir. Ele já falou em entrevista também que ele prefere não pegar muitos artistas, produzir menos artistas, porém entregar uma coisa diferente, uma coisa boa, né? É, gente, eu e o Miller a gente já notou muito isso, esse problema que o Gustavo Lima, que o DJ Ives estão falando. é real, acontece. Em um ano eu já vi o mesmo produtor colocar o mesmo arranjo pras músicas, tipo, ah, estourou a música da dupla tal, vou pegar o mesmo arranjo e vou colocar na dupla que tá começando. Gente, é a mesma coisa, parece que são as mesmas músicas. E é interessante, assim, ver, é macabro até, ver que até as mesmas dançarinas de tal dupla ele coloca nas outras duplas. Então, é muito estranho, cara. Parece uma figurinha repetida, é estranho demais. e acaba que a cópia não vai superar o original. O original. O povo já gostou do original, faz uma coisa diferente para o povo gostar do diferente. Então, é um problema aí que os produtores precisam, ou às vezes eles sabem disso, mas eles não querem nem notar. sofoca o cascalho. Tem que ser igual o Zé Vaqueiro, diferente dos igual o original, entendeu? Tem que ser assim o negócio. Comenta aí abaixo o que vocês acharam. Deixa o dedo no like. Já falando do Zé Vaqueiro, só para finalizar aqui, o DJ Ives, a gente vê ele produzindo, vamos dizer, quatro artistas, Natan, Zé Vaqueiro, o Xande, né, e as músicas, algumas produções do Tarcísio, algumas músicas do DJ Ives. E vão falar, tudo é piseiro, mas você vê referências diferentes, tanto no Xande, tanto no Zé Vaqueiro, tanto no Natanzinho, tanto no Natanzinho. Você sabe quando é a música do Tarcísio, você sabe quando é a música do Zé Vaqueiro, você já consegue identificar melhor, até você que não entende muito sobre música, né, técnico, só de escutar, você já percebe. Comenta aí abaixo o que vocês acham, deixa o dedo no like, se inscreve no canal. Tchau, obrigado, apertando o botãozinho vermelho. Falou! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.